Música Carnar Tour 2024 Tá maravilhoso Tudo isso no canal do nosso querido Djalmar Nossa lenda Vem com a gente sábado, domingo, segunda e terça Vem curtir essa festa Obrigado Valeu rapaziada Vem curtir essa projeto Um v testosterona Enquanto ganhou Vem curtir essa festa A CIDADE NO BRASIL 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 . 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 Ele já tá em forma, o padre não vai ficar bravo com a gente E a gente vai descer a menina Só que é o seguinte, esse grito aí tem que acordar a galera lá de Conchal, pelo menos Tá bom? Lá em Conchal não tem o carnaval bonito assim, tá todo mundo dormindo Vamos acordar a galera de Conchal Cuidado turma, eu vou te pedir Onda, onda, olha a onda